Opa! Cês tá bom? Eu tô bom demais, rapaziada! Vídezão de hoje, a gente vai tá pegando o Nivus aí que eu comprei lá do bar do Zé. Eu comprei o Nivus aí todo enferrujado, esbagaçado, quebrado. Tudo de ruim que cê pensar esse carro, tá? Nós temos que reformar ele, certo? E a gente vai tá fazendo isso nesse vídeo, certo? Mas antes da gente começar, deixa o likezão pra tá ajudando o canal. Deixa o like, então bora! Pra gente tá buscando esse Nivus aí, meu parceiro. Vou tá utilizando aqui a nossa Dodge Ram, né? Pra quem não sabe, teve uma atualização no rebaixado desse Brasil aí. Onde que a Dodge Ram pode agora movimentar os retrovisores, certo, mano? E eu vou tá utilizando aí a Dodge Ram, porque tem muito tempo que a gente não utiliza a Dodge Ram aqui no canal. Então, mano, vou tá utilizando novamente. Geralmente eu tô buscando os carros enferrujados com o caminhão. Como eu quero dar uma diferenciada nesse vídeo, eu vou tá utilizando a minha Dodge Ram. E a gente tem que ir lá buscar a nossa carretinha, né? E buscando a nossa carretinha, a gente pode tá buscando lá o Nivus Luzé, mano, certo? Então, bora sem delongas. Vamos entrar aqui na nossa Dodge Ram. Olha que Dodge Ram filezeira, meu parceiro. Eu curti muito essa nova atualização. Vamos até arrumar já aqui, filho, retrovisor. Vamos até colocar o retrovisor daquele modelo. Ó, ó, ó. Negócio que é diferenciado, hein, meu parceiro? Eita, tropias. Então, bora lá buscar o nosso Nivus. Eu fiz um vídeo passado onde eu montava o Nivus. Só porque o Nivus que eu montei foi o Nivus da Deboche. O vídeo ficou muito bom. Você pode estar procurando aí no canal. O vídeo ficou muito legal, mano. Eu montei o Nivus da Deboche. Ficou muito top, rapaziada. E agora, filho? Hoje eu vou montar o Nivus... Eita, misericórdia. Rapaz, entrei em contramão. Deu merda. Aprenda a dirigir, crianças. Não vai dirigir igual eu, que nem Luke, hein? Senão vai bater. O Nivus que eu vou estar fazendo hoje é um Nivus normalzinho, mano. Vou estar personalizando ele. Mas eu vou deixar ele legalzinho. Nada de som. Tá ligado, mano? Vou deixar ele mais estilo original. Não tão original, porque eu também quero fazer uma diferença, né? Então, aqui tá o nosso Nivus. O Nivus que a gente vai estar buscando. Olha lá o Zé lá, ó. Eu até paguei pro Zé. Eu até passei o dinheiro pro Zé. Colocar meu box. Aqui que eu tirei meu box sem querer. E eu tô vendo que eu tô embaçando tudo aqui. Então, tá lá o Zé. Eu já paguei o Zé, né? Esse Nivus. Só tem que buscar ele. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Aqui tá minha carretinha. Vamos lá estar buscando a minha carretinha. Pra gente tá puxando esse Nivus aí, meu parceiro. Porque a gente pode até ir daqui. Lá pro Zé, biota peças. Que é perto. Posso. Porém, rapaziada. É um carro, mano. Que a gente não pode ficar andando na rua aí. Porque se pegar a gente, mano. A gente tá lascado aí. Por isso ele não pode pegar a nós. Certo, mano? Então, vamos andar aí, mano. Com uma lei pad. Vamos andar normalzinho aí. Só vamos engatar aqui. Nossa dó de RAM aqui na carretinha, mano. Bora buscar ele de carretinha mesmo, né, mano? E também eu acho mais legal, mano. Eu acho mais legal. Eu acho também mais seguro. Porque vai que esse negócio estraga no meio da rua aí, né? Lembrando que a gente tem que consertar ele. Tá enferrujado. Mas, porém, alguma peça aí pode estar muito porca, né? Pode estar muito antiga. E a gente tem que mexer. Calma aí, chefe. Calma, mano. Calma. Calma. Deixa eu... Oxi, tá maluco, né? Pô, esses carros vão me atrapalhar, rapaziada. Os carros vão me atrapalhar muito. Além de tudo, eu peguei o mamute de uma dó de RAM. Essa dó de RAM aqui, além de ser grande, mano. Eu tô puxando a carretinha. Então, acaba que eu atrapalho no trânsito. Estou me atrasando, mano. Vamos jogar, então, pra cá mesmo, mano. Joga pra cá. Pra cá de novo. Assim, desse modelo. Acho que aqui tá bom. Agora a gente desliga aqui. A gente pode descer. E agora, filho, vamos colocar o carro aqui dentro da carretinha, mano. Vamos só pegar a carretinha aqui. Levantar ela aqui. Agora é só a gente enfiar lá dentro da nossa carretinha. Vamos colocar aqui certinho pra não bugar, né, mano? Que às vezes pode dar um bug, alguma coisa do tipo. Certo? Eu acho que não bugou. Agora a gente pode estar saindo aqui. Agora a gente pode estar levando o Nivus lá pro SEB Auto Peças. Lembrando também que ele tá muito sujo. Eu vou ter que dar um grau nele. Vou ter que lavar ele primeiro, né? Depois a gente começa a fazer os trabalhos aí. De tá trocando as peças. Enferrujando o carro, né? Rapaziada, já estamos chegando aqui, meu parceiro. Vamos levar, então, aqui o nosso carro pro Lava Jato, né? Agora é o mais importante pra gente tá fazendo. Eu vou até estacionar meio que de lado aqui, assim, ó. Certo? Vou deixar meu oreudo aqui, então. Deixa meu carro chueque aí. Certo? E agora, bora descer a nossa nave, né? Quer dizer, a nave, ela ainda não é, mas vai virar uma nave, irmão. Isso aqui vai ficar top, esse carro, véi. Vamos lá, então. Vamos só lavar ele aqui agora. O mais rápido possível, pro vídeo não ficar tão longo, né? Eu não gosto de fazer um vídeo longo pra vocês. Então fica muito enjoativo. Certo? Vamos lavar ele aqui tão rapidinho, mano. Carro lavado. Então agora a gente pode estar dando segmento aí. E agora a gente pode estar entrando aqui no SEB Auto Peças. Eu vou entrar de carro mesmo, né? Até porque o negócio tá do lado aqui, né? Eu também não tenho necessidade de eu enfiar lá dentro com a carretinha, né? Então bora entrar aqui e vamos começar os trabalhos. Vamos lá, meu filho. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é amassar, tirar esses vidros. Pronto. Tudo arrumadinho, tudo desamassado. A gente tem que começar com o quê? A gente tem que começar mexendo a tintura do carro e depois a gente pode estar mexendo a tintura do pneu, né, mano? Vamos começar aqui com a tintura do pneu. A gente pode tirar esse enferrujado aí. Vamos colocar um brilhozinho assim, só por enquanto. Agora a gente pode estar desentortando as rodas, né? Vamos desentortar aqui então as duas rodas, a dianteira e a traseira, certo? Ih, meu filho, agora a gente pode estar também colocando uma corzinha no carro, mano. Agora eu não sei que cor que eu posso estar colocando nesse carro aqui, entendeu? Eu não pensei na cor pra esse carro, mano. Eu pensei, rapaziada. Eu acho que eu vou deixar branco por enquanto, mano. Isso aqui é só por enquanto, por hora eu vou deixar branco mesmo. Vamos tirar esse farol amarelo, colocar um branquinho. Eu falei pra vocês que eu quero deixar ele original, mas não totalmente original, porque eu quero dar uma diferenciada no carro, né, mano? Então, agora vamos tirar esses vidros que está muito feio. Vamos tirar o sufilme aqui, certo? A gente pode colocar uma interna no carro, mano. Vamos colocar uma interninha da hora. Que interna que tem? Tem esse aqui dos bancos vermelhos. E tem aqui do banco caramelo. Mano, eu acho que eu não vou utilizar o do banco caramelo, porque no vídeo passado do Nibus da Deboche, eu fiz o Nibus com a interna de caramelo. Então, acho que nesse vídeo eu vou estar usando azul, mano, que fica daorinha. Acho que eu vou colocar o adesivo, porque esse adesivo também fica top. Dá uma diferenciada do nosso Nibus, né? Vou colocar, então, esse adesivo aí. E agora, rapaziada, eu acho que a gente pode mexer nas horas, mano. Acho que ficou faltando as horas. O quê? Vou colocar um turbo, acho que já está com um turbo. Ixi, bugou aqui, ué. Para de acelerar, caralho. Ai, meu Deus do céu, mano. Bugou, véi. Toda vez que eu coloco o turbo, esse negócio buga, né? Tá, voltando aqui. A gente pode estar continuando agora, estar mexendo no carro. Eu acho que eu vou mexer um pouco na suspensão. Estou achando essa suspensão aqui muito louca. Vamos deixar aqui no 5. Eu acho que no 5 vai ficar legal. No 5. Não, eu posso colocar no 6, mano. Não, eu vou colocar um pouquinho mais para frente aqui do 5, ó. E assim, quase chegando no 6. Não, levanta a mão um pouquinho. Ah, agora sim ficou da hora, mano. Agora sim ficou da hora, né? E agora a gente pode estar colocando uma rodinha muito top nela, mano. Ainda não sei que roda eu vou colocar. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho aqui o aro, né? E agora a gente pode estar escolhendo aqui uma roda louca. Eu não sei que roda que eu vou pôr ainda. Eu pensei em colocar essa roda aqui. E está colocando preto. O fundo preto assim, ó. Fica da horinha? Fica. Mas eu acho que toda branca ficou mais legal. Ou não? Mano, não sei. Eu acho que eu vou deixar assim por hora, né? Eu acho que eu vou deixar assim por hora. Ficou bem legal. Esse carro já tem rabicho, né? Eu estou rabichinho aqui. Acho que está legal. Vamos colocar a tração 4x4. Eu acho que eu vou utilizar também esse carro para a gente estar aí na roça em vez de quando aí, né, mano? Visitar os parentes na roça aí, né? Acho que eu vou deixar então. O que mais dá para a gente mudar para ficar da horinha, mano? Eu acho que não tem. Eu poderia mexer na cor novamente? Podia. Eu gostei desse amarelo. Desse amarelo não. Desse branco. Ou do autônico. Eu gostei do branco, rapaziada. Porém, mano, a gente colocar um laranjado assim, o negócio vai ficar cabuloso, hein? Um azulzinho. Ó, o azul ficou da hora, hein, rapaziada? Esse azul aqui, rapaz, ficou sacanagem, hein, mano? Ficou lindo, velho? Vamos ver outra cor. Colocar mais metálicosão assim, ó. Ó, ficou lindo, hein? Mas eu acho que eu vou deixar ele na cor branca mesmo, porque... Ó, essa aqui também ficou massa, mano. Esse cinza aqui. Mas eu acho que eu vou deixar branco, porque branco eu gostei bastante. Ficou bem legalzinha. Agora vamos ver aqui o resultado do carro, mano. Vamos sair aqui. Vamos ver aqui como é que ficou o carro, mano. Pode ser que o branco ficou bem comunzão? Pode até ter sido, mano. Mas eu curti demais esse branco, rapaziada. Vamos sair aqui. Vamos dar aquela narizada, né? Narizada. Ó, ficou bonito, mano. Eu curti, rapaziada. E vocês, mano, dá uma nota aí. Igual no vídeo passado que eu fiz do Nibus da Deboche. Falei pra vocês deixar uma nota nos comentários e vocês acabaram deixando, mano. Então, nesse vídeo eu vou estar pedindo pra vocês estarem deixando uma nota pra esse Nibus normal, né? Sem som, né, mano? Deixa aí nos comentários pra eu saber se vocês curtiram o Nibus ou não. Ou se caso, mano, uma outra cor que vocês acham que ia ficar da hora, eu posso estar colocando nele. E no próximo vídeo eu posso estar mostrando pra vocês, mano. Posso estar mostrando, mano, as cores que os inscritos pediu que ia ficar da hora nesse Nibus, né, mano? Eu acho que branco ficou da hora. Ficou comum. Ficou, mano. Agora eu falei pra vocês, eu ia fazer um Nibus comum, certo? Mas que ficasse diferenciado, né, mano? Por exemplo, essas rodas. Eu achei muito top essas rodas, mano. E a interna também, né, mano? Que interna linda. Vamos entrar aqui pra vocês verem como é que ficou a internona, hein, meu filho? Ó. Olha isso, rapaziada. Internona vermelha. Vamos dar uma voltinha com o carro, mano? Vamos testar aqui, mano. Vamos testar o turbo. A tração 4x4. Vou dar uma ida lá na roça. Como esse carro aqui é um SUV, a gente pode estar andando aí na roça tranquilamente, né? Porque ele é um carro alto. Então, vamos testar esse carro aqui na roça. Vamos ver se eu vou provar ele na roça, mano. Vamos ver se ele vai ser bom pros buracos aí, porque... Ave Maria, vai ter buraco aqui nessa cidade, irmão. Ixi, mano. Eu bati aqui. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu só tirar aqui o dano de carro, mano. Porque como eu sou um belo de um bração, o importante é a gente estar tirando aí o dano do carro, né, meu filho? Então, vamos lá testar ele na roça. Opa, calma. E vamos, filho. Sai daí, ô Porsche. Sai daí que quem tá passando é nós. É nós do Nibus. Que é carro novo, irmão. Carro velho que não tem, não. Vambora. Ó. Opa, rapaziada. Eu acho que eu empolguei muito. Me perdoe, hein. Puta, que pariu, mano. O que que eu fiz aqui? Vamos mudar de câmera, calma. Mano do céu. Eu ia falar, nossa, qual é eu bati no gol? Bati no Porsche. Fui desviado do gol, tá vendo? Pelo menos eu não bati no gol, né, irmão? O importante é eu não bater em outro carro, mano. Ó, chegando aqui na roça. Bora testar o bichão, filho. Ó. Ô, louco. Fui da hora, hein. Ó. Vou subir na montanha aqui. Ó, o carro tá jogando sozinho. Ih, rapaziada. Meu mulador bugou, mano. Puta que pariu. Meu mulador bugou, velho. Rapaziada, eu acho que meu mulador desbugou aqui, mano. Vamos testar novamente aqui, mano. Vamos subir no morrão aqui, filho. Ó, o louco. A tração 4x4 tá rodando, hein. Tá boa, meu parceiro. Vamos dar aquele pulão aqui, ó. Opa. Pum. Gostei, mano. Caralho, rapaziada. Que nivuzão lindo, mano. Que atualização top, mano. Gostei muito dessa atualização do Seb aí, né. Que trouxe o nivuz pra gente. E trouxe a orelha. A orelha do chueque pra Dodi-Ram, mano. Mano, curti bastante a atualização aí do Seb, mano. Esse carro ficou perfeito, mano. E olha o tanto que ele é bom pra andar na estrada de chão, cara. Ele é perfeito pra andar na estrada de chão. É logicamente, né, que não vai ganhar de uma Dodi-Ram, né. Porque Dodi-Ram é Dodi-Ram, né. Bugou de novo lá do... Dodi-Ram é Dodi-Ram, né, rapaziada. Não tem... Oxi. Não. Você tá de brincadeira comigo. Rapaziada. Os NPC do jogo vêm aqui, dá a volta e volta pra cidade. É isso? Meu amigo. Não imaginava um negócio desse. Tá, mas tá aí, né. Pra quem tinha essa dúvida aí pra onde que os NPC ia, agora tá aí, ó. Vocês podem ver, mano. Ele vai lá, dá a volta aqui na estrada de chão, né. Na fazenda. E depois volta pra cidade, mano. Que doideira, velho. Que doideira. Eu achei que ele sumia do mundo. Quando você passava, eles davam spawn. E quando você ia longe, assim, eles spawnavam, mano. Tá ligado? Mas é não, mano. Então dá licença aí, meu parceiro. Deixa nós passar. Deixa o nivuzão passar, porque esse nivuz aqui é de respeito. Tá ligado, mano? E agora, rapaziada. Agora é com vocês aí. Porque se você gostou do vídeo, deixa seu like pra tá ajudando o canal. Sério, rapaziada. Eu estou ficando por aqui. Um beijão a todos. Até a próxima e fui. E aí Tchau. 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 Tchau.